Sim, Maria. A malvada bruxa queria engordar o menino e a menina e atirá-los no forno para o jantar. Ora, essa bruxa... Assim, enquanto eles passavam muito bem em frente da sua casa, ela se aproximou com um sorriso maldoso e disse Entrem na minha casa, crianças. Eu lhes dou doce sorvete, torta de amora, doce de cabeça pra baixo e pirulito de atas de moncego. Isso é bom! Isso é bom! Depois de comer, a gente vai embora! Vamos sim! Vamos, vamos! Vamos, crianças! Vamos pegar a comida! Vamos pegar a comida! Vamos pegar a comida! Lá, 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 lá! Isso é trabalho para o brigador mascarado. Mas como ele hoje não veio, eu vou ter que cuidar disso eu mesmo. Ah, é tão tempo gostoso! Sim, é muito bom! É tão bom, gostoso mesmo! É tão bom e gostoso! Por que essas duas crianças não estão na escola? Crianças! Crianças! Primeirão! Sim, eu vou ter algum outro lado! Vamos lá! Vamos lá!